O amor dos ursos pandas gigantes pelos bambus é tão grande que estes ursos podem morrer quando essas árvores morrem. Olá amantes do mundo animal, o canal Bichos e Bichuchos traz uma reflexão sobre os ursos pandas gigantes e sua dependência do bambu. Mas antes, como incentivo, inscreva-se neste canal e clique no sino, assim você será notificado sempre que um novo vídeo for postado. Vamos então ao vídeo. Na China, o governo daquele país trabalha muito para salvar o seu símbolo fabuloso, os pandas gigantes. Os quais são muito poucos nos dias atuais, por isso, há poucos anos correram um verdadeiro risco de serem extintos. Estes ursos são vegetarianos e vivem, na natureza, nas montanhas do centro da China, nas florestas de bambus e pinhos. Sua dieta é composta especialmente de bambus, mas também comem gramas, flores e se conseguem pegar pequenos animais e mel. Apesar de ser o bambu o principal alimento dos pandas gigantes, essa planta é pouco nutritiva, o que faz o panda necessitar comer uma grande quantidade de bambu. De fato, um urso adulto come cerca de 20 quilos de bambu por dia para manter-se forte. Para isso, levam aproximadamente 14 horas mastigando. Toda essa significativa dependência do bambu é a grande causa do risco de fragelo dos ursos pandas gigantes. Isto porque os bambus têm um ciclo estranho de vida. Sim, o bambu cresce cerca de 100 anos e então floresce, põe semente e começa a morrer. E quando a planta morre, lentamente, desaparecem faixas inteiras de florestas, levando vários anos nessa fase de morte. O fato catastrófico então é que, sem as florestas de bambus, os pandas gigantes morrem juntos. Diante deste fato, os cientistas chineses estão, há alguns anos, fazendo um estudo especial sobre o modo de vida destes ursos pandas gigantes, do seu habitat, da sua dieta alimentar, etc. Buscam também procriar pandas gigantes em zoológicos especiais. Assim como também têm cultivado diferentes tipos de bambus, numa reserva natural especial para pandas. Todas essas ações preservativas resultaram na retirada dos ursos pandas gigantes da lista dos animais que correm o risco de extinção. Muito embora o número destes animais esteja muito aquém do que era, antes da expansão humana, sobre as florestas de bambu. Agora, diante destas necessárias informações que destrou-se, posicione-se de maneira positiva na luta pela preservação destes magníficos ursos. E lembre-se, se quiser saber mais sobre estes ursos e outros animais, então se inscreva agora mesmo neste canal e clique no sino. Assim você será notificado sempre que um novo vídeo for postado. Muito agradecido!